Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do curso de 4MK16 e o tópico para a lição de hoje vai ser a informação sobre o vosso desenho. Existem várias áreas e vamos correr os tópicos mais importantes. A primeira parte tem a ver com podermos especificar medidas ou divisões que se podem obter em cima de uma determinada entidade. Eu vou criar aqui duas entidades simples, uma linha e vou criar também aqui um arco. Portanto, este tipo de procedimento podemos obtê-lo quer, como estão aqui a ver, em linhas ou em arcos, portanto vou fazer uma em cada, mas podia ser inverso, não tem grande questão. O primeiro ponto a fazer antes de trabalhar isto tem a ver com a alteração do estilo de pontos, porque normalmente o estilo de pontos, o standard é este pequeno ponto e como nós vamos efectuar medidas e vamos criar pontos nesses locais, precisamos de algo que depois possamos ver também para podermos depois, no caso de ser necessário, podermos apanhar geometricamente estes pontos. Portanto, eu não quero este ponto standard, quero um destes que sobressaia em cima da minha entidade. Portanto, eu vou escolher, por exemplo, este. Poderia ser outro qualquer, o importante aqui é sobressair. Agora, se formos ao menu desenhar, ponto, dividir por medida. Portanto, nós não vamos, quer por pontos, quer por medida, não vamos dividir efetivamente a entidade. Vamos simplesmente criar pontos. Portanto, vamos selecionar a entidade e vamos dizer que eu quero, por exemplo, pontos 50mm sempre afastados uns dos outros. Então, comece no início da entidade, 50, 50, 50, até ter espaço. Ele vai criar pontos. Estes pontos agora são possíveis de ser apanhados porque é uma entidade geométrica, como já sabem. Portanto, é este o intuito do comando medido. Temos outro, que é o dividir. O dividir não divide a entidade, simplesmente coloca pontos de forma equidistante. Portanto, do mesmo modo, agora alinha, quantos segmentos é que eu quero fazer a divisão? Por exemplo, 10. Perdão. E, então, coloca pontos de forma equidistante, fazendo 10 divisões em cima da entidade. Portanto, isto são duas possibilidades bastante interessantes, portanto, que vos permitem apanhar pontos importantes, às vezes em determinadas construções geométricas. Agora temos a informação sobre como calcular áreas. E, para tal, vou fazer também aqui um retângulo. Vou usar aqui o comando dimensões. E vou dizer que o comprimento será de 100 e a largura 50. Isto para poder controlar a medida daquilo que estou a fazer e para podermos verificar que as opções estão corretas. Peço desculpa, não ganhei-me a fazer. Vamos fazer outra vez. Portanto, dimensões, 100, 50. Ok. Então, agora, temos de ir ao menu ferramentas. Averiguar. Temos aqui área. E a área, podemos escolher, por exemplo, esta primeira opção que diz entidade. Vamos escolher E. E aí vou clicar em cima desta entidade. E cá está. 5 mil unidades quadradas, portanto, independentemente daquilo que cá tivemos. E tem um perímetro de 300. Portanto, 100 em cada um dos lados maiores, mais 100 da soma dos dois lados menores. Portanto, 300. Está correto. Isto é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade interessante, que é, por exemplo, caso tenhamos áreas, No caso, vou adicionar aqui dois círculos. E queríamos, então, saber a área interna do retângulo, mas queria subtrair os círculos. Então, posso fazer uma coisa semelhante ao que fiz. Também em ferramentas averiguar, área. Dizer, então, adicionar. Portanto, agora vou escolher a entidade. Sim, senhora, vou escolher a entidade que já sabia. Agora vou dizer, subtrair a entidade. E vou dizer este círculo aqui. E vou escolher. E reparem que o valor vai sendo atualizado. Portanto, neste momento, comprimento tal, 2, 3, 4. E agora vou selecionar esta entidade. E já foi atualizado. Portanto, a área total é esta aqui. Estou a tirar os dois círculos. E o comprimento total, estou a tirar também os dois círculos. É uma possibilidade também bastante interessante em relação ao cálculo de áreas. Existem mais possibilidades, mas acho que este conceito hoje, acho que é interessante. Depois também podemos ter aqui algumas informações para distâncias e ângulos. Portanto, o sítio é o mesmo. Ferramentas, averiguar. E temos aqui assim a opção distância. Vou dar dois pontos, quaisquer que aqueles sejam. Portanto, e temos a distância entre os dois pontos. Temos o ângulo face ao plano XY. Portanto, ao tal plano que é indicado aqui pelo sistema de coordenadas. Portanto, 27 graus. O ângulo do plano é o ângulo que sai em termos tridimensionais. Portanto, não existe. É zero. E temos os respectivos deltas XYZ também. Também é uma informação sempre importante. Portanto, é mais uma possibilidade também que temos aqui nestas funções relacionadas com a informação. Por último, temos aqui três possibilidades que relacionam o vosso desenho. Portanto, tirar a informação um bocadinho mais abrangente do vosso desenho. Portanto, primeira delas. Temos aqui uma lista. Eu vou só clicar numa entidade. Portanto, podiam clicar em mais, mas vamos dizer, por exemplo, vamos aqui a este círculo. Confirmar. E temos a informação relacionada com o círculo. Portanto, qual é o nível dele, a cor, o tipo de linha. E depois também propriedades geométricas, como o ponto cento, o raio, a circunferência, a área. Isto é um tipo de possibilidade e, como disse, pode ser feito para mais que uma entidade ao mesmo tempo. Para simplificar, só cliquei uma entidade. Temos outra possibilidade que tem a ver com o estado do nosso desenho. E isto é uma informação genérica do desenho que vocês têm aberto. Portanto, qual é o nome do desenho, quais são os limites, quais são os pontos de inserção, resoluções, etc. Aqui toda uma série de situações interessantes. Por último, temos um comando curioso. Tem a ver com o tempo de trabalho no nosso desenho. Mas que não deixa de ser interessante, até porque em determinadas situações, se necessitarmos de controlar o trabalho efetivo, portanto, independentemente de termos interrupções por meio, é uma ferramenta bastante útil. Portanto, então, temos a data em que o desenho foi atualizado, em que foi criado. Criei-o hoje, para fazer este vídeo. Quando é que foi atualizado a última vez. O tempo total de trabalho, o tempo total de edição. Há aqui uma série de informações interessantes que são pertinentes e são importantes em algumas situações. Portanto, estes eram os tópicos que eu tinha para vos mostrar relativamente à informação do desenho. Espero que, dentre todas estas noções, existam algumas que vos possam ser úteis. E, já sabem, qualquer ajuda ou qualquer questão que tenham, podem-nos contactar pelos canais habituais. E, já sabem, qualquer coisa, e estar para vocês estão ali warrelsamente. E, já sabem, qualquer coisa.